A senhora Morelena... Obrigada, mãe. Só queria... Minha mão está funcionando. Queria só, na verdade, falar do nosso interesse em ouvir um pouco, nesse momento, as questões que os usuários dos sistemas de negociação, das infraestruturas de mercado que estão aqui presentes, teriam para os operadores que estão ali, ou, eventualmente, para os consultores da Oxera. Acho que o regulador aqui tem um ponto de vista, obviamente. A CVM provavelmente se guarda para expressar qualquer ponto de vista mais para frente, pelos canais adequados. Eu, como não vou estar nessa discussão, estou um pouco mais à vontade para falar um pouco sobre a minha opinião sobre isso. e eu acho que eu gostaria de fazer isso agora. A gente tem tido muita informação sistematizada, organizada, dados. Acho que as contribuições que os operadores de mercado trouxeram aqui foram interessantes e algumas questões... foram trazidas pela primeira vez e acho que vai ser uma base muito rica para a decisão da CVM no futuro. Como, enfim, para dizer um pouco do meu ponto de vista, e que nesse momento é um ponto de vista de regulador, acho que antes da concorrência e longe de ver a concorrência como um fim em si mesmo, a integridade do mercado é o principal bem tutelado pelo regulador, e acho que isso está expresso de cara na nossa solicitação, no request for proposal para a Uxera. A CVM explicitou que não abriria mão de conhecer uma avaliação independente e técnica feita sobre a nossa estrutura de mercado, desde que tendo em vista as premissas inegociáveis, na visão da CVM naquele momento, que são manter a identificação do beneficiário final, que é uma característica do nosso mercado, e manter transparência pré e pós-negociação também como características não negociáveis. Então, a integridade da formação de preço em um ambiente fragmentado é uma discussão ainda em andamento. Outras jurisdições estão lutando com a realidade em que ambientes concorrentes têm dado margem ao surgimento de estratégias de negociação, nem sempre as mais saudáveis e justificáveis, e que podem estar colocando em desvantagem os investidores de longo prazo. Então, acho que são questões importantes, estão em discussão nos Estados Unidos, na Europa, Por outro lado, não há dúvida de que se a introdução de concorrência puder trazer um benefício para o cliente final, isso é algo que tem que ser encarado com a dificuldade que tem e procurados os remédios para garantir, na medida do possível, esse benefício, mesmo que ele traga maior complexidade para a regulação, para a supervisão e para a própria atuação de determinados participantes. Acho que o custo de transação é importante, certamente, como fator que influi no benefício final para o cliente, mas não é o único, acho que olhar com muita ênfase para isso e não ponderar adequadamente os custos adicionais, que também vão refletir nesse cliente final e que devem ser trazidos por um ambiente com múltiplos operadores, mas não é suficientemente profundo. Há infraestruturas que teriam que ser construídas, o TEP consolidado, uma forma de consolidação dos negócios realizados, e que teriam que ser colocados à disposição do mercado, para que, efetivamente, se conseguisse assegurar melhor a execução, e o cumprimento da obrigação de melhor execução pelos corretores. Há o sistema de supervisão de mercado, teria que ser adaptado também para uma nova situação. Enfim, há infraestruturas de vários lados que deveríamos tentar modelar quanto custariam, e acho que o estudo da OXEL é um bom começo. Minha opinião é que o modelo de Bolsa com listagem é o modelo que pode trazer, primeiro, acho que é o modelo de concorrência mais correto, do que o modelo em que se concorre só na plataforma de negociação, e acho que é o que pode trazer mais benefício para os emissores. O fato de ter surgido essa modalidade de concorrência só na plataforma de negociação, da forma como surgiu nos Estados Unidos, foi onde isso inicialmente se deu. Tem tudo a ver com o fato da infraestrutura de liquidação e de netting, e a depositária, não serem integrados, não terem nunca sido integrados, a plataforma de negociação, ao regular a necessária concorrência. Na época, o regulador americano levou em conta problemas muito sérios e muito mais evidentes, eu diria, do que os que nós temos aqui, em termos de prejuízo para o investidor final. E esse prejuízo para o investidor final poderia ser atacado, e foi eficazmente atacado, por meio da introdução de concorrência no ambiente de negociação. Não foi necessário, para isso, que o regulador americano tivesse em mente nada em relação à parte da infraestrutura de pós-trade, coisa que torna essa discussão bem mais complicada para nós aqui, e torna, na minha opinião, a simples repetição de uma análise baseada no modelo americano e europeu, onde também, vamos lembrar, existiam já as clearings separadas das infraestruturas de negociação, não em todos os países, mas havia. Acho que não torna essa uma boa comparação. Por outro lado, uma estrutura nova, concorrente, que surge com duas clearings, traz uma complicação que eu acho extremamente perigosa, que deve ser bem analisada. A regulamentação dessa atividade é uma regulamentação, obviamente, com repercussão sistêmica, e a introdução de duas clearings, acho que nesse ponto concordo com a conclusão da UZERA em si, algo que não necessariamente é benéfico para o mercado. Então, acho que o problema tem esses dois lados, do meu ponto de vista, e isso não torna nada mais fácil. Não acho que vale a pena a gente aqui falar nada de concorrência. A concorrência, de fato, não é um objetivo do regulador de mercado, na minha opinião, mas o que, na minha visão, o estudo traz a respeito desse tema da concorrência é que ele mostra que isso não é urgente no Brasil. Introduzir competição hoje não é uma coisa premente, ao contrário. Acho que ele deixa claro que o caso para a intervenção da CVM, eventualmente, determinando o acesso a uma infraestrutura de mercado, fica até um pouco enfraquecido, na medida que o maior benefício líquido resultante se dá no cenário em que outra clearings também venha trabalhar aqui no mercado brasileiro. O que é até bastante intuitivo, dado que o custo de pós-trade é mais relevante. Então, acho que essa complexidade, o maior benefício se dá no cenário em que, de fato, não há o que regular mais. Nós já temos o arcabouço regulatório preparado para a existência de duas estruturas verticais concorrendo. Acho que era esse um comentário de caráter pessoal que eu gostaria de fazer e pedir, por favor, que os usuários aqui presentes aproveitem a ocasião para discutir um pouco. Obrigada. 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 Obrigada.